E aí, turma! Hoje uma dose e um históri... Hoje vamos falar de filme legendado. Filme inglês que a gente assiste aí e caga tudo. Ah, não, não, não. É muito chato esse tema. O quê? Filme legendado. Por isso que se meteu de novo aqui. O povo gosta. O povo gosta? Aí tu vem se meter de novo aqui e eu tenho que buscar o boda agora. Então pega o boda. Convidar tem que ter um boda toda a vida, né? Tem que ter um boda de convidar. Tem que falar de assunto interessante para que as pessoas queiram assistir o vídeo. O que é interessante? Legendado é um saco. O que é interessante? O dia que você se cagou todo. Não precisa contar isso. É uma história bem legal. Acho que tu vai se identificar porque... Sei lá. Às vezes acontece um desarranjo, um piriri no meio do centro da cidade. Se você não contar, eu conto. Vai, vai, rápido. Conta você, senão... Conta você. A história é tua. Conta você. Vai me deixar constrangido aqui nas pessoas? Você nunca se cagou, não? Só no banheiro. Não, mas na rua? Eu não. É que ela acha isso engraçado contar isso pra todo mundo sair a casa. Claro, quando é com os outros, é... né? Pimenta nos outros é refresco, não é verdade? São deslizes. São deslizes que acontecem. Duas vezes em poucos meses. Acho que eu tô doente. Deve estar. Acho que eu tô doente. Fim, frouxo. Enfim... Não, eu tava numa praia. Eu fiquei numa casa na praia. Tipo assim, atravessava já... A pista já era praia. Na frente, assim. Beira mar, ele quer dizer. Você não vai ficar corrigindo. Todo mundo entendeu o que é. Aí eu peguei o guarda-solo, as cadeirinhas e fui aqui, ó. E ela segurou no culo e caiu cerveja. Nós dizemos aqui, ó. E eu tinha que tomar umas querosinhas um dia antes. Foi aquela coxinha. Coxinha. Aí a gente atravessou a pista. Cheguei na areca. Botei, assim, as cadeiras aqui no chão aqui, ó. Sabe, você trava tipo chaves aqui, ó. Ela falou, me dá a chave de casa. Me dê a chave de casa. Ela... Aí, por que que você subiu a pergunta pra quê? Curiosidade. Me dê a chave de casa. Ela falou, pra quê? Pi, frouxo. Me deixaram de casa? Pra quê? Falei, me dê a chave de casa, minha senhora. E eu sei porque elas têm um poder de aliviação. Ela falou, por quê? Você acabou de chegar. Falei, me dê a chave de casa. Ela falou, por quê? Você se cagou? Pi, frouxo. Como você sabia que eu tinha me cagado? Tua cara? Cara amarelo? Eu acho que estou doente. Essa falta de respeito, né, cara? E é horrível, né, você andar cagado. Você tem que andar aqui, assim, na roça. Não sei, nunca aconteceu comigo. Nunca se cagou? Nunca deu um pedinho molhado? Nunca? Só quando eu era criança, sei lá. É, eu sei. Aí você tem que andar aqui, assim, na roça aqui, ó. Aí tem que tomar banho, com roupa e tudo. Foi só essa vez que eu me caguei. Não, foi não. Semana passada aconteceu de novo. Mas semana passada foi um acidente. Pi, frouxo. É igual da praia, foi um acidente. Aí esses dias foi assim, né? Porque esses dias eu acordei, né? De manhã cedo, daí eu tenho que comer as coxinhas de noite também. Uhum. Coxinha. Você fritou, lembra? Não, eu fritei coxinha. Eu não frito coxinha. Pi, frouxo. Aí tipo, acordei de manhã e não tinha ninguém em casa. Aí eu não peito na frente da mulher porque eu tenho vergonha. Eu também, você acredita? Um monte de casal não tem vergonha. É. Ela foi soltar... Ele não tem vergonha, eu tenho. Quando que eu peito na sua frente? Quando? É quando ela escapa. É, Merson. É quando ela escapa. É quando ela escapa. Não fica... Não, é quando ela escapa. Aí eu acordei de manhã cedo aqui. Porra, olhei. Ela não estava em casa aqui. Não deixava a senhora pensar. Aí eu mandei aqui, sabe a deitada daqui, ó? Quando você estica a perna aqui, ó. Ai. E solta aquela aqui, ó. Pi, frouxo. Você vai ligar a motinha abisa aqui, ó. Então, aí só que eu não estava em casa. Conta a história. Eu conto, então. Aí eu peguei, estava fora. Quando eu voltei, ele com aquela cara amarela, de novo. Eu tinha tomado de boi. Ele chegou para mim e falou assim, Escute, você vai lavar roupa hoje? Tipo, acho que já era tarde, assim. Eu falei, não. Não pretendia lavar roupa hoje. Por quê? Daqui a cara que ele faz aqui. Eu já tinha colocado a roupa de molho, já. Estava no balde. Eu falei, de novo? Você cagou de novo, Emerson? De novo, Emerson? Em menos de um mês. Pi, frouxo. Não, mas eu já coloquei a roupa de molho ao mínimo. O que você tem que fazer é colocar a roupa de molho, né? Faz respeito. Resumindo, senhora, eu acho que daqui uns dois, três anos, eu vou ter que usar a fralda. Pi, frouxo. Foi isso. Chega, não precisa mais disso. Chega. Seria só para coisar. Vou chamar outra pessoa só para gravar comigo. Pelo amor de Deus. Essa velha vai me dar uma... Porra. Não. 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 Obrigado.